Música Técnico operador BTLEP Zona 2, ralo melhoramento e a área Lurumata, onde desliga conexão B ilegal Cira, no canaliza Bmos, ba comunidade Cira Nihela Fati, liuliu ba habitante Cira e a aldeia 03, suco faturada posto administrativo Dom Aleixo, município de lei. Há foi um serviço melhoramento onde finaliza habitante e a aldeia 03, há mutu que uma caem rua nulo resi, mas acessou ou na babemos, no técnico Cira, monta quedas com o metro contador, ba beneficiário Cira. Habitante aldeia 03, há nesse beneficiário que se bemmos, agradece a BTLEP, tamo bela responde ou na Cira, nem a preocupação ou na bab problema, bemmos, no Cira Russo, ba BTLEP, ato continuou o serviço, no NUNE ou de canaliza B com a comunidade Cira e a fatinselo que nem se dá o acesso para a babemos. O qual é o serviço? O que é o senhor? e o serviço de saúde para que eu tenha um trabalho para que eu tenha um trabalho para que eu tenha um trabalho. Ligado ao selo tarifa Bemos, o habitante promete ser pronto a contribuir receitas para o estado de selo tarifa Bemos. A gente pode nos fazer um trabalho para que o BEMAC tenha facilita os seus alunos. Para que o se 일ocático tenha feito um acessor de selo tarifa Bemos, segundo plano, o técnico se continuar a melhorar que o canaliza a comunidade e a aldeia se elu se identifica o acesso para Bemos.